Música Ficha hoje a máquina da Souvenir com mais de 1500 cores para ser escolhida a gosto do cliente, tá? Vou fazer uma demonstração aqui da cor a ser feita e o que o cliente escolheu. Vou mostrar como é que esse trem funciona. Aqui tem um computador aqui, né, Lazinho? Foi escolhida, né, escolheu a cor algodão egípcio, no acabamento fosso completo, na quantidade de galão. Coloquei no recipiente. Após o processo de pigmentação, colocamos a etiqueta na cor que o cliente escolheu. Em seguida, colocamos na máquina. Esse é o processo de segurança, né, para a gente travar o galão para não poder soltar dentro da máquina. É que a tinta é misturada, né, Lazinho? Isso, ela vai ser misturada na máquina. Música Quando a quantidade é de litro, gasta um minuto. Quando a quantidade de galão, gasta três. E quando é a lata de 18, gasta cinco minutos para bater na máquina. Ou seja, o cliente vem aqui, menos de dez minutos, já sai da loja com a tinta da preferência dele. Isso, na média de dez, a quinze minutinhos, já está resolvido o programa para ele. Já leva a tinta na hora. E aqui na alto nível tintas, o atendimento é o melhor, né, Lazinho? Não tem lugar nessa cidade com atendimento melhor que aqui. Estamos aqui para o melhor atender do cliente, né? Agora, o aniversário é da alto nível tintas, né, Lazinho? Mas o presente é do cliente, né? Conta o que vocês estão planejando. Durante a semana inteira, vamos fazer várias promoções. A gente pede que o cliente venha à loja com os orçamentos em mãos. Faremos o melhor para atendê-lo. Preço, qualidade, forma de pagamento, da melhor maneira possível. Enquanto a gente estava batendo esse papo aqui, a máquina pitou e já está pronta, né, Lazinho? Olá, Lazinho, esse processo é bastante rápido, o cliente só pega a lata de tinta e ir para casa. E outra coisa, se daqui a um mês ele fizer a mesma cor, a máquina faz o mesmo padrão, tá? A margem de erro é mínima. Tchau, tchau.